Eu estou errada por falar pro meu cunhado que eu não sou a mãe dos filhos dele? Fica até o final que tem surpresa. Meu cunhado perdeu a esposa, eles viviam num apartamento com os filhos, mas ele perdeu o emprego e teve que se mudar. Eu e meu marido acolhemos eles aqui em casa, até as coisas melhorarem. Faz um ano que ele chegou e até agora ele não fez nada pelos próprios filhos. No começo ele pedia as coisas e dava pra ver que ele estava sofrendo. Então eu ajudava, cuidando das crianças, alimentando, limpando e brincando com eles. Mas os filhos precisam de atenção constante. Agora toda vez que os filhos dele precisam de ajuda, ou pedem um sanduíche, ou ajuda pra se trocar, meu cunhado aponta pra mim e fala, a tia vai fazer. E eu acabo fazendo, mesmo que ele só fica no notebook ou dormindo o dia todo. Um dia o filho dele de 5 aninhos chamou ele pra ajudar em algo no banho. E meu cunhado pediu pra eu ajudar o filho dele. Eu me irritei e falei que não. Ele mexeu os ombros e falou que ia ignorar então. Eu não podia ignorar e acabei ajudando. Eu não acredito que ele negou a responsabilidade. Meu marido é dentista e não tá em casa sempre. E eu trabalho de casa, mas não significa que eu não tenha emprego. Eu tenho coisas pra fazer. Ontem eu tive uma reunião muito importante e fui pro escritório. De repente, meu sobrinho de 3 aninhos começou a bater na porta pedindo ajuda. E o pai dele tinha falado pra ele vir atrás de mim. Eu saí do escritório, limpei ele e levei ele pro banheiro. Eu fui expulsa da reunião, já que não era a primeira vez que eu saí sem avisar. Eu fiquei muito nervosa e fui ver o que meu cunhado tava fazendo. Ele tava ocupado jogando videogame e falando com uma mulher. Eu perguntei por que ele não ajudou o filho dele. Ele não disse nada. Então eu desliguei todos os aparelhos que ele estava usando da tomada. E ele foi negligente e me custou uma reunião de negócios importante. Eu já tinha falado que não era pra me interromper. Ele começou a reclamar e falou que ainda tava sofrendo porque perdeu a esposa e as crianças perderam a mãe e precisavam de ajuda. Eu não aguentei, eu gritei mesmo. Xinguei ele e falei que eu não sou a mãe dos filhos dele e nunca você. Isso com certeza mexeu com ele, porque ele ficou em silêncio e saiu da casa. A família toda está brava comigo, exceto o meu marido, que diz que o problema foi como eu tratei da situação. Falando que eles pareciam ser um peso. E eles esperam um pedido de desculpa, principalmente os meus sogros. Eu estou errada? Eu estou errada por mandar meu namorado calar a boca? Eu estou cuidando da minha irmã mais nova, ela tem 12 anos. Eu estava numa videochamada com o meu namorado e a minha irmã passou atrás de mim de shorts e camisa. Depois de um tempo, meu namorado falou Talvez você devia dar menos comida para ela. As coxas dela estão ficando gordas. A minha irmã não aparecia na tela, mas ela estava no mesmo cômodo que eu e ouviu tudo. Na hora eu fiquei tão nervosa que só falei Cala sua boca! E terminei a chamada para não ficar pior. Sim, a minha irmã é um pouco mais recheada, mas quem fala isso para uma menina de 12 anos que já está começando a se preocupar com o seu corpo? Eu não sei o que fazer. Eu sou babaca por me recusar a pagar a faculdade da minha filha depois que ela teve uma briga com o irmão dela. Minha filha de 19 anos faz faculdade e a gente paga todas as despesas dela para que ela possa focar em conseguir o diploma. Por isso ela não precisa trabalhar. Meu filho de 17 anos foi visitá-la essa semana. Os dois são muito próximos e alguns meses atrás ele saiu do armário para a gente. A gente deu suporte para ele e disse que estamos orgulhosos dele. E ele teve vários problemas na escola por causa disso porque alguns amigos dele não estavam aceitando de jeito nenhum sua sexualidade. Bom, ele foi visitar a irmã e quando ele voltou parecia muito estressado, ansioso, angustiado. Depois de algum tempo tentando fazer ele falar, ele finalmente contou para mim e para o meu marido que a minha filha não reagiu tão bem e que o namorado dela ficou zoando ele por causa disso. Minha filha não defendeu ele em nenhum momento e aliás, ignorou completamente toda a situação. Eu liguei para ela e perguntei o que aconteceu. Ela disse que foi só uma brincadeira e que ele estava levando muito para o lado pessoal. Eu duvido um pouco da história dela porque ela nem quis falar direito sobre e ela nem sabe me dizer exatamente o que foi que o namorado dela disse para ele. Toda vez que meu filho fala sobre isso, os olhos dele enchem de lágrimas. Perguntei para ela várias vezes o que o namorado dela disse e ela fica evitando as perguntas. Falei que ela devia pedir desculpas para o irmão dela e ela disse que pediria, mas não falou mais nada. Fingiu que nada aconteceu. Essa semana ela veio pedir dinheiro para mim e eu falei que não vou dar mais nenhum suporte financeiro para ela enquanto ela não pedir desculpas para o irmão dela. Obviamente ela não gostou nada disso e ela acha que eu estou favoritando ele. Meu marido também disse que eu não deveria cortar o suporte financeiro porque poderia bagunçar as notas dela. Eu sei que isso ia dificultar a vida da minha filha. Ela ia ter que arrumar um trabalho e provavelmente não ia ter tanto tempo para focar na faculdade. Ficaria mais estressada. Mas eu acho que eu não devo nenhum tipo de suporte a ela e que as minhas condições são válidas. Meu filho está muito chateado com tudo isso. Eu sou babaca nessa situação? Eu sou babaca por falar para minha namorada que ela ainda tem um longo caminho pela frente quando a gente estava malhando. Eu tento ser fitness. Eu tenho aparelhos de exercício na minha casa e eu tento me exercitar de 5 a 6 vezes por semana. Há 3 dias atrás, minha namorada começou a fazer exercício junto comigo e eu admiro ela por isso. Hoje eu estava trabalhando no meu abdômen. Ela entrou para os exercícios um pouco mais tarde, quando eu já tinha começado. E eu falei para ela quais exercícios eu já tinha feito até ali. Ela tentou fazer abnominais, mas só conseguiu fazer 4. E só conseguiu ficar na ponte por 27 segundos, quando eu fiz por 6 minutos. Finalmente eu falei para ela, nossa, você ainda tem um longo caminho pela frente. Ela pediu desculpas, mas nem terminou os exercícios. Depois que eu terminei de fazer tudo, ela falou que aquele comentário fez ela se sentir mal. E eu falei que eu só estou tentando motivar ela. Eu entendo que todo mundo tem que começar de algum ponto, mas ela nem é completamente acima do peso, nem obesa. Se eu estou malhando com alguém, eu motivo eles da mesma forma que eu motivaria a mim mesma. Eu sou babaca por ter feito esse comentário para ela? Eu sou babaca por querer que a minha amiga corte relações com outra pessoa? Bom, no Natal, minha melhor amiga não tinha lugar para passar. E eu chamei ela para passar comigo e uns amigos que ela não conhecia. Então ela conheceu esse cara, meio que por culpa minha. E esse cara é péssimo. Primeiro, porque eu sou um homem trans e ele não aceita isso de jeito nenhum. E segundo, porque ele ficava dando em cima de mim descaradamente, mesmo sabendo que eu estava no relacionamento. Além disso, se diz hétero, mas dá em cima de um homem. O que significa que ele me vê como mulher, voltando para o primeiro argumento. Bom, minha amiga conheceu esse cara e eles começaram a ficar muito próximos. Os dois muito mais próximos do que eu e ela, à medida que ela ia se afastando de mim. Um dia eu fui comentar meus desgostos para ela e a gente brigou feio. Ela até defendeu ele para mim. Eu queria que ela cortasse relações com ele porque ele não é uma boa pessoa. E ela acha que eu fui muito babaca. Acabei cortando relações com ela. Eu fui babaca, né? Eu sou babaca por terminar um relacionamento com alguém com sérios problemas mentais? Bom, eu conheci esse cara numa festa. Eu estava muito bêbada. Tipo, muito bêbada mesmo. Tipo, de não conseguir nem falar. No outro dia, ele me pediu um namoro. Depois de um mês de relacionamento, que foi tudo que eu consegui aguentar, eu terminei com ele. E ele me ligava e mandava mensagem e fazia chantagem emocionais. Fazia chantagem emocional. Disse até que iria se auto-morrer, se é que vocês me entendem, se eu não voltasse para ele. E eu tentava, mas ele era possessivo, tinha crises absurdas e era esquizofrênico. Meus tios que já faleceram eram esquizofrênicos e eu já tinha lidado bem com isso. Mas com ele, era simplesmente impossível. Quando eu terminei com ele de vez e bloqueei ele de tudo, ele fez um fake para vir atrás de mim, mandar foto, fumando e bebendo e dizendo que eu estava fazendo aquilo com ele e que eu estava piorando a doença dele. Eu não tinha bloqueado o número dele porque eu não achei que seria necessário, mas então ele me ligava bêbado, me chamando de tudo quanto é nome, falando que eu estava piorando a situação dele. Inventou até que eu tinha traído ele, não sei de onde ele tirou isso. Porque meus pais são de risco e eu não saí de casa a quarentena inteira. Nesse tempo todo, eu estava sofrendo com depressão profunda e ele nem imagina isso. Ele acha que só ele tem problemas. Eu falei para ele que ele era psicopata, que ele não precisa de uma namorada, ele precisa de uma terapeuta. Mas ele fica falando que eu estou piorando a doença dele, que eu estou fazendo ele pior e que ele vai acabar morrendo por causa de mim. Eu sou babaca, né? Eu sou babaca por não querer cuidar dos meus primos? Bom, tenho 16 anos e desde os 12 anos de idade, a minha tia me paga 20 reais para ficar com os filhos dela das 5 da manhã às 10 da noite. Isso todos os dias. Eu cuido deles, limpo a casa e faço comida. Depois de mais velha, eu percebi que ela me paga muito pouco para fazer tudo o que eu faço. E além disso, me priva de fazer várias coisas que eu gostaria de fazer porque, na verdade, eu vou estar sempre cuidando deles. Conversei com ela e falei que eu gostaria que ela me pagasse mais porque eu poderia continuar cuidando deles. Ela ficou puta. Falou que não quer saber, que vai arrumar outra pessoa para cuidar deles e que eu sou muito babaca. Vocês acham que eu sou babaca? Gente, essa história é completamente absurda. Eu sou babaca por querer expulsar minha mãe de casa porque ela fez cocô no chuveiro? Bom, minha casa tem banheiros completamente funcionais como qualquer outra casa. A gente não tem banheira nem nada, só chuveiros comuns e vasos que funcionam muito bem. Eu sempre tomei banho descalça no chuveiro, né? Mas semana passada, quando eu fui tomar banho, eu pisei em alguma coisa muito nojenta. Foi aí que eu percebi que era cocô. Sim, cocô. E o pior, a água tinha batido no cocô e ele tinha espalhado por todo o box do banheiro e pregado em volta do ralo. Tava uma coisa muito nojenta. Eu quase vomitei. A gente não tem nenhum animal em casa e eu sabia que a minha mãe tinha tomado banho um pouco antes de mim. Então, eu fui lá falar com ela. E quando eu fui falar com ela, ela teve a coragem de olhar na minha cara e falar que sim, que ela tinha feito cocô no chuveiro. Que ela leu em algum lugar que era muito saudável fazer cocô de cócoras e que a água quente descendo nas costas dela ajudava o intestino dela a funcionar. Ela também falou que eu não precisava tomar banho descalça, que eu podia muito bem tomar banho de havaiana. Eu fiquei pasma. Falei pra ela que ela não pode fazer isso, que é uma nojeira, anti-higiênico. E ela falou que eu não sei o quanto é bom se eu não tentar. A gente teve uma discussão feia, até meu marido entrou na discussão e eu decidi que eu não quero mais que ela more comigo. Ela acha que eu tô sendo extremista. Vocês acham que eu tô sendo babaca? Eu sou babaca por dar a minha filha uma segunda festa de aniversário depois que a primeira foi arruinada por uma garota deficiente que eu convidei. Minha filha fez 12 anos algumas semanas atrás e pra festa dela ela queria pizza, dois filmes no cinema e terminar a noite com uma festa do pijama e uma noite de jogos. Eu falei pra ela que ela poderia convidar quatro amigos e sugeri que ela convidasse a Molly, uma garota que acabou de mudar pra nossa área e tá na escola da minha filha. A mãe da Molly já havia me falado que a Molly tá tendo problemas fazendo amigos. Ela tem paralisia cerebral e alguns atrasos no desenvolvimento intelectual. Mas, no geral, parece uma boa criança. A minha filha aceitou convidar a Molly mas eu acho que foi só porque eu pedi. E foi um completo caos. A Molly deu birra de se jogar no chão quando a gente não conseguiu comprar a pizza que ela queria. Ela roubou o primeiro pedaço de bolo que a minha filha queria oferecer pra um dos convidados e as coisas só ficaram piores no cinema. O primeiro filme, Cruella, aparentemente era muito assustador pra Molly e ela começou a surtar e chorar e fazer várias birras e ficar muito violenta durante o filme. Eu tentei acalmar ela, sugerindo que a gente pudesse andar lá fora e comprar um doce ou alguma coisa, mas ela tava completamente inconsolável. Eu tentei ligar pra mãe dela algumas vezes pra que ela pudesse buscá-la, mas a mãe dela não atendia o telefone e eventualmente a gente teve que ir embora mais cedo e a gente não assistiu o filme da Viúva Negra que era o filme que a minha filha mais queria assistir. A festa do pijama foi ainda pior. A Molly jogou o controle do Nintendo Wii na TV depois que ela não conseguiu ganhar um jogo de dança e ela não queria jogar nenhum dos jogos que as outras crianças queriam. Na manhã seguinte eu liguei pros pais da Molly pra buscarem ela mais cedo. A mãe dela se desculpou pelo comportamento da filha e disse que achava que isso não ia acontecer porque ela tava indo muito bem na terapia. Alguns dias depois ela ainda veio me contar o tanto que a Molly tava feliz de ter participado da festa e que ela tinha muitas memórias boas e não parava de falar sobre isso. Mas naquela noite depois que todas as meninas foram embora a minha filha tava claramente muito chateada pelo aniversário dela ter sido arruinado e eu fiquei me sentindo culpada por ter pedido pra ela convidar a Molly. Então eu falei que no próximo final de semana a gente faria uma nova festa com pizza, com cinema e com tudo que ela quisesse pra eu poder me desculpar com ela. Claro, dessa vez não convidei a Molly. Meu marido acha que eu tô sendo muito babaca por fazer isso e ele acha que a minha filha tem que entender que não é culpa do mundo que as coisas são arruinadas às vezes e que ela não pode excluir pessoas que são diferentes. De qualquer forma, agora eu tô meio dividida. Eu sou babaca por ter me livrado do gato da minha namorada. Eu e minha namorada estamos juntos desde que nós tínhamos 13 anos. Nós temos 20 agora. Ela tem o gato dela desde antes da gente namorar. Já vou deixar bem claro. Não gosto de gatos. Nunca gostei de gatos e eu sou alérgico a eles. Obviamente, o gato dela não era exceção. Não sou muito chegado a animais em geral. Mas se eu fosse ter um, não seria um gato. Eles são nojentos e me dão medo. Minha namorada e eu começamos a morar juntos há um ano atrás. E eu achava que ela ia deixar o gato na casa dos pais dela. Sendo que ela sabe que eu não gosto de gato. Mas, pra minha surpresa, ela trouxe o gato com ela. Apesar de eu não estar feliz com isso, eu deixei ele morar lá com a condição de que ele não deitaria na nossa cama, não subiria nas mesas na cadeira ou em qualquer móvel e não entraria no meu escritório. Inúmeras vezes durante o último ano eu chegava em casa e a minha namorada tava deitada no sofá com o gato no colo mesmo depois eu pedi pra ela não fazer isso. Eu me preparava pra deitar na cama e via pelo de gato no meu travesseiro. Finalmente, eu falei que era pra ela deixar o gato só do lado de fora. Não era pra ele entrar dentro da casa. Além disso, eu acho que a obsessão que ela tem com esse bicho não é nada saudável. Ela tá constantemente falando com ele, fazendo vozinhas e agindo como se fosse uma pessoa. Isso me deixa completamente irritado. Passei um tempo até dormindo no meu escritório pra não ter que lidar com pensar que o gato poderia ter estressado em cima da cama. Mas com a quarentena e a gente tendo que ficar o tempo todo dentro de casa ficou muito difícil de ter meu próprio espaço longe desse bicho. A gota d'água pra mim foi chegar dentro do meu escritório e ver o gato sentado na minha janela. Eu já tinha pedido várias e várias e várias vezes pra ela deixar esse bicho longe das minhas coisas e ela tá deliberadamente desrespeitando meus desejos. Então eu achei uma ONG que doa animais e levei o gato lá pra eles. Eu não contei pra ela. Ela achou que o gato tinha sumido, fez planfletos, chorou por três dias até que eu não aguentei mais e falei que ele tava numa casa nova, muito boa, com pessoas que queriam ele lá. Minha namorada não está falando comigo e tá planejando voltar pra casa dos pais. Diz que não acredita que eu fiz isso com ela e agora ela tá atrás de quem adotou o gato porque ela quer ele de volta. Eu não sei porque ela tem tanta obsessão com esse animal. Achei que o nosso relacionamento fosse o mais importante. Eu fui o babaca por fazer isso. E aí